Boa tarde. Passamos a palestra Primeiros Resultados do SCCS, Sistema de Compras Compartilhadas Sustentáveis do Ministério Público Federal. Para moderar os trabalhos, convidando o secretário-geral, o doutor Blau Assimi Dallou. E para profeir a palestra, convidando o especialista em políticas públicas e gestão governamental do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Renato Cader da Silva. Os servidores do Ministério Público Federal, Lúcio Góes e Frederico Ribeiro. Boa tarde a todos. Bem, pessoal, depois, encerramento já do segundo dia, a última palestra, eu queria, se possível, convidar vocês a compartilhar mais o espaço da frente, que até para os palestrantes imaginarem que a sala está cheia, nós estamos numa sala um pouco grande, ficarem mais motivados a compartilhar a experiência deles. Eu sei que isso dificulta um pouquinho aqueles que estavam querendo ficar um pouco perto da porta, né, para dar aquela escapadinha, mas os três prometem que vocês não vão querer ir embora, antes de terminar. E se eles não fizeram uma palestra que assim seja, eu vou ser o primeiro a sair, já aviso os três. Vocês vão ter que prender a plateia, são muitas salas compartilhando palestras, né, pessoal. Mas vamos lá, implantação de sistema de compras compartilhadas sustentáveis, que é do MPF e que o CNMP também participa, que é uma ideia muito interessante, nós vamos ver aqui. Pergunto já quem é que vai ter a primeira palavra, Renato. Renato Cadeira da Silva, que foi secretário de administração do Ministério Público Federal, da Procuradoria Geral da República, de junho de 2014 a setembro de 2015. O Renato trouxe ela, ele que é aquele nome difícil do MPOG. Gestor, é gestor. Tem um nome mais complicado aí, mas ele prefere ficar gestor mesmo, trouxe essa importante contribuição para o Ministério Público. Então, já passo ao Renato para você começar a contar um pouquinho dessa bonita história de sistema de compras compartilhadas. Boa tarde a todas. Quero primeiramente agradecer a presença, a disponibilidade, agradecer a nossos parceiros dos estados, das unidades. Eu costumo dizer que esse é um projeto, não é um projeto da Secretaria de Administração do MPF, é um projeto do Ministério Público Federal. E ele aconteceu, ele está em curso, porque nós fazemos compras compartilhadas, porque as unidades compram em conjunto. Então, estou vendo aqui diversos colegas aqui de Roraima, o Igor, o Paraíba também, o João Neto, Rio Grande do Sul. Isso me faz lembrar os bons momentos que compartilhamos, né, nas nossas reuniões de construção coletiva e que chegamos a tangibilizar uma ideia que foi concebida quando eu estava no Executivo e eu trouxe esse desafio para o Ministério Público Federal e com a minha parceria, com a minha equipe, nós conseguimos implantar esse projeto com a parceria do Lúcio aqui, do Fred, que vão dar continuidade na apresentação. O Lúcio me ajudou muito a trazer esse projeto para o Ministério Público, porque ele conhece bem a instituição, a máquina, e trazer para a realidade o Ministério Público. O Fred também são servidores da carreira aqui do Ministério Público e toda a equipe que participa desse projeto e que fez concretizar e gerar esses resultados que nós vamos apresentar aqui. Eu vou iniciar a apresentação falando de uma parte um pouco mais conceitual e metodológica de como isso se deu, como foi o processo de implantação e depois eu vou passar a palavra para o Fred para apresentar os resultados e para o Lúcio, que é o atual secretário de administração, nada mais legítimo para apresentar os desafios que são muito presentes e iminentes do Ministério Público Federal na continuidade desse projeto, que eu acredito que tenha uma perenidade no Ministério Público. Ele já apresenta resultados, foi premiado ontem também, foi uma das iniciativas premiadas. E eu vou ser bastante breve, mas eu também quero ponderar e pedir para vocês que, se vocês tiverem alguma pergunta durante a minha fala, se vocês puderem fazer logo, porque eu vou ter que me antecipar e sair um pouco antes, mas as perguntas subsequentes, eu estou com a equipe aqui que está muito bem preparada para não só responder as perguntas, mas como está, para dar continuidade a esse projeto que está vivo hoje no Ministério Público Federal. Eu sempre trago para as minhas apresentações o conceito do projeto. Eu acho que todo projeto tem uma alma e a alma desse projeto é o conceito. E o pano de fundo dessas compras compartilhadas é o conceito de sustentabilidade. E quando a gente pensa em sustentabilidade, o que vem na nossa cabeça? Ah, é aquela coisa chata, ambiental, de critérios ambientais. E não são só ambientais. Na verdade, o conceito de sustentabilidade está muito mais atrelado à qualidade das compras públicas, à qualidade do gasto público, do que o conceito ambiental de sustentabilidade. E eu, no decorrer da apresentação, vou passar isso para vocês. Esse conceito veio da ONU, de um relatório, Our Common Future, Nosso Futuro Comum. E ele foi disseminado na comunidade internacional em 1987, quando os estados nacionais começaram a se apropriar e absorver esses conceitos nos seus projetos, nas suas iniciativas, nos seus projetos de lei. E no Brasil, ele recai muito bem nos nossos projetos institucionais dentro das organizações. E esse é um caso concreto da aplicação do conceito de sustentabilidade nas compras públicas. E eu costumo trazer esse tripé, o ambiental, o econômico e o social, para vocês entenderem o que é a sustentabilidade materializada nos nossos projetos de compras públicas. Então, na questão econômica, você tem vários elementos. O maior deles é o ganho de escala. A compra compartilhada tem o ganho de escala. Isso é uma questão que já é prevista na literatura, na microeconomia. E ele vem à tona quando a gente faz uma compra e a gente consegue provar. O Fred depois vai apresentar para vocês que nós tivemos ganho de escala com as compras compartilhadas. E a gente não fez aquela coisa de comparar com o valor da pesquisa de mercado e quanto sai a licitação depois, não. Porque esse número é um pouco falacioso. A gente fez o seguinte, a gente comparou com a última compra feita, quanto foi, corrigiu pelo GPM e calculamos a economia. A economia, somando as compras atuais, já gera em torno de milhões. Então, é algo concreto que não só está na teoria, mas a gente vê o encontro da teoria com a prática. Na vertente social, diversos elementos que nós podemos colocar nas contratações sustentáveis. A questão de acessibilidade, de gênero e raça, de padronização dos produtos. A questão ambiental também, de bens reciclados, recicláveis nos produtos. De serviços sustentáveis também, desde os serviços de limpeza. Então, a gente tem que trazer... Isso é o plano de fundo. A gente tem tentado trazer esses critérios nas nossas contratações. E esse é o plano de fundo das compras compartilhadas. E eu costumo dizer, e eu gosto de fazer, eu fiz essa representação gráfica, que as pessoas estão sempre perguntando, mas por que eu fazer compra compartilhada? De onde vem? Quais são as justificativas? Aí eu faço sempre essa representação das 10 razões para a implantação de um sistema de compras compartilhadas. E são 10, na verdade, tem até mais, mas eu selecionei 10. A primeira delas que eu gosto de falar é a padronização. A gente tem várias unidades no MPF comprando os mesmos produtos, usando homem-hora, com especificações diferenciadas. Então, você tem uma unidade que pode comprar uma caneta que não escreve, tem outra que compra que escreve mais ou menos. Então, a gente tenta, com esse projeto, desmistificar essa ideia equivocada de que o gestor público, por ter que fazer um pregão eletrônico, ele acaba comprando aquele produto de menor qualidade. Então, a gente tenta, nas especificações, na fase interna da licitação, fazer o melhor para que a gente chegue a um resultado bem sucedido. Então, padronizar um produto ou um serviço de qualidade é um ganho significativo para a instituição como um todo. A construção coletiva é um dos elementos que tem maior valor, porque esse projeto veio gerar uma maior integração entre as unidades do MPF, e veio trazer, atribuir mais o papel da Secretaria de Administração com o papel de Secretaria Nacional. Hoje, eu acredito que há uma sinergia maior entre as unidades, a troca de experiências, enfim, no dia a dia mesmo. A gente já sentia isso no início do projeto, não é, Lúcio? A questão da integração dos procedimentos também, economia de escala, eu já falei, a utilização de recursos humanos também. No momento que você tem várias equipes, 32 unidades do MPF, fazendo a mesma compra, então vamos fazer uma só, vamos otimizar os nossos recursos humanos, que foi o que a gente procurou fazer no processo de construção coletiva. E depois que eu chegar na metodologia, vocês iam entender como é que foi feito isso também. O aproveitamento dos expertise das unidades, isso aconteceu de fato. Tem unidade que tem mais expertise numa matéria, tem outra que tem mais expertise na outra. Então, por que a gente não aproveita esse expertise e vamos capitalizar isso para a instituição como um todo? Então, a gente tem procurado fazer esse esforço. A gestão do conhecimento, com multiplicadores, capacitação, isso já foi feito, tem sido feito. A economia processual, retrabalho, evitar retrabalho. Então, essas são as diversas razões, eu coloquei ideias, para se implantar um sistema de compras compartilhada. A qualidade no planejamento das contratações, na fase interna, que eu já falei. E, sobretudo, também a sustentabilidade, que é o plano de fundo, que eu já falei também. Esse é um modelo conceitual, teórico-conceitual, que se chama Strategic Source, e que ele é muito utilizado nas organizações americanas, que o Brasil incorporou isso no Ministério do Planejamento, na Central de Compras. Eu procurei trazer um pouco essa lógica para o Ministério Público Federal, no sistema de compras compartilhadas, que recai mais ou menos naquilo que eu já falei para vocês. É uma ênfase na fase interna da licitação, para a gente trabalhar melhor as explicações no nosso termo de referência, no conhecimento dos mercados, dos fornecedores, para, na lógica de gestão de risco, a gente comprar com menor risco de ter uma licitação fracassada ou deserta. Enfim, esse é um modelo que recai também como uma luva nas contratações no Brasil. Tem sido bem cedido. Eu gosto muito. Isso é só para trazer para vocês que tem um pano de fundo, teórico-conceitual, por trás desse projeto. E falar um pouco do contexto nacional. É sempre bom a gente saber onde a gente está imerso. A gente fica do dia a dia, trabalhando na rotina administrativa, na burocracia, a gente acaba ficando com risco de ficar alienado em alguns pontos. Então, o que está acontecendo no Brasil nesse tempo? Compras sustentáveis. Então, um primeiro ponto forte é o poder de compra do Estado. Hoje, cerca de 15% a 16% do PIB é oriundo de compras públicas. Então, se você tem um percentual do PIB significativo oriundo de compras públicas, significa que o Estado tem o papel de fomentar o mercado e um mercado de produtos que seriam sustentáveis. O acabulso jurídico tem sido crescente nos últimos anos. E isso é um fato, não só com relação a leis ordinárias no plano legal, mas como no plano infralegal. Você tem várias políticas e normas infralegais, como a Estação Normativa número 1 do Ministério do Planejamento, o decreto, que saiu em 2012 também de sustentabilidade nas contratações públicas. Vários acordos do TCU dispondo sobre a matéria. Eu costumo dizer o seguinte, o desafio não é mais jurídico nas contratações sustentáveis. O desafio está no tabuleiro da gestão. E é nesse tabuleiro que a gente tem jogado no Ministério Público, que é o da gestão, é do compartilhamento, da colaboração mútua. Isso tem acontecido de forma muito bem sucedida. O M-POG, ele tem sido, de certa forma, pioneiro no âmbito federal, embora o governo do Estado de São Paulo e Minas Gerais, eles já têm um expertise mais avançado em contratações sustentáveis e também compartilhadas há algum tempo. Essa parte é chata, eu não vou ficar falando um por um, mas é todo o normativo que a gente, que baliza as contratações sustentáveis e compartilhadas na administração pública. Então, para não ser chato, eu vou passar e eu resumi em poucas palavras que o desafio não é mais no plano jurídico. Então, a gente tem o arcabouço jurídico, depois vocês vão ter acesso a essa apresentação, os acordos de TCU. Alguns exemplos de aplicação de critérios de sustentabilidade nos nossos editais, que nós já colocamos, questões do tipo a exigência de cadastro técnico federal do IBAMA, certificações, laudos do Inmetro. Então, a gente vai comprar uma caneta, a gente pede o teste de desempenho da caneta. Então, o conceito de sustentabilidade não é um conceito ambiental. Não adianta comprar uma caneta bonitinha com madeira certificada e ela não escrever. Então, ela não aplica o conceito de sustentabilidade. Então, a lógica que a gente tem procurado trazer é essa em todas as dimensões da sustentabilidade. Cláusulas de logística reversa também. A gente pensa no pós-compra, depois da contratação, então, a lógica recai não só sobre o início da contratação, desde a fase interna da licitação até o depois da contratação. Então, colocar num termo de referência a logística reversa de que a empresa vai ter que buscar aquelas latas de tinta usada ou aquelas pilhas que já também tem resolução que dispõe sobre a matéria. Então, trazer a logística reversa com diversos produtos e serviços, a gente tem procurado fazer isso também no âmbito dos contratos do Ministério Público. critérios sociais e aquelas questões de declaração de condição analógica escravo, trabalho infantil, a questão de MEPP, além de cumprimentar 147, que ela vinha atualizar, 123, a valorização das empresas regionais que estão na região com a questão dos empates de 10%. Então, você tem vários elementos na vertente social também, nas contratações sustentáveis, que a gente tem procurado absorver nos nossos contratos, nas nossas compras compartilhadas. Questões de imobiliário, por exemplo, aspectos ergonômicos, a compra compartilhada de imobiliário está saindo, não está, Lúcio? Então, agora já... Agora é com Lúcio, mas provavelmente vai sair esse ano ainda, isso estou falando muito? Então, e questões também de gênero e raça, a gente tem feito um esforço nos nossos contratos de serviço de colocar cota de gênero e raça, isso é uma coisa que a nossa vice-procuradora gosta muito, é um tema que ela defende em reuniões com o comitê de proequidade, a gente tem trazido isso, dialogado, tentando fazer isso da forma mais realística possível, porque não é fácil eu chegar com o novo contrato terceirizado e demitir também. Então, eu gero uma inclusão de gênero, mas gero uma exclusão por outro lado. Como é que a gente tem feito isso? Então, colocar clausas de transição para não ter exclusão, então a gente tem feito uma série de modelos aí que tem dado certo, é um trabalho também que a gente tem feito paulatinamente, com cuidado, tentando entender a realidade, sendo o mais realístico possível, é isso, não sendo um pleonaz, mas é verdade, a gente tem tido muito cuidado com essa questão para não viajar muito e também sair do plano real. Então, esse é um desafio nosso também no dia a dia das compras compartilhadas com critérios de notabilidade. E no plano econômico, eu costumo dizer que não é o menor preço, mas o melhor preço. Essa é a tônica das contratações na vertente econômica também. A compra compartilhada por si, a realização de registro de preço, enfim, estou falando assim, ampassando os principais pontos para eu chegar na metodologia. Contexto organizacional. E o MPF? Como é que estava? A gente se baseou primeiro no nosso planejamento estratégico-institucional, que tem lá no mapa estratégico ao objetivo proporcional uma atuação institucional estratégica, efetiva, séria, transparente, sustentável. Então, nós estamos alinhados ao planejamento estratégico-institucional. Fizemos um acordo de resultados na Secretaria de Administração com várias metas e iniciativas que, eu diria que, mais de 90% foram concretizadas em um ano, né, Lúcio? E uma delas foi a implantação desse sistema e já das primeiras compras compartilhadas. A criação de uma área envolveu esse sistema, nós colocamos o regimento interno do Ministério Público, essa área de contratações nacionais e estratégicas, cujo coordenador está aqui na mesa, o Fred. A criação de um grupo técnico de compras compartilhadas, que esse grupo técnico, eu diria que foi a mola propulsora desse projeto, que aí são vocês aqui, muitos de vocês, né, são das unidades e que se baseou em reuniões, né, foram duas grandes reuniões que nós fizemos e também das conversas online e essa sinergia que a gente teve em todo esse processo que foram bem sucedidas que geraram já esses primeiros resultados. O alinhamento da SA com a estratégia e com as perspectivas de modernização da gestão do MPF. Do ponto de vista metodológico, como é que a gente fez? A gente criou um cardápio de compras compartilhadas e dividimos esse cardápio em nacional, regional e estadual. E como é que a gente construiu esse cardápio? Nas reuniões do grupo técnico. Foram emocionantes, quem está aqui sabe, momentos emocionantes, mas foi muito bacana. Eu acredito que para todos tenha sido uma grande experiência. Para mim, foi uma grande experiência compartilhar com vocês. Eu aprendi muito. Houve oficina com participação das secretarias, como eu coloquei aqui. A definição dos objetos padronizados, criação de editais e termos de referência padrão. Então, a gente começa a colocar nos trilhos das compras compartilhadas editais padrões em termos de referência. Isso vai para a página da SA. Isso tem acontecido de uma certa forma e também o parecer da nossa jurídica daquele edital ele passa a ser vinculante. Então, isso é uma outra coisa também que foi muito polêmica que gerou uma nota técnica da SA no mês de janeiro e o próprio decreto 8250 ele já coloca claramente essa questão que numa compra compartilhada o órgão gerenciador o parecer do órgão jurídico ele é vinculante já serve para todos isso é uma economia de recursos humanos de recursos processuais então foi um ganho também a gente passa a ter editais padrões fica mais fácil estabelecimento de unidades de referência e comissões técnicas por objeto. E esse foi o nosso primeiro primeiro cardápio que a gente dividiu no âmbito nacional telefonia móvel que já aconteceu material bibliográfico de material expediente também já aconteceu foi muito bem cedida e comparada com as experiências do executivo houve uma melhoria não só quantitativa como qualitativa então o mercado tem respondido na questão de produtos sustentáveis de veículos que tem tido todo ano da de imobiliária que o Lúcio acabou de falar que vai sair e aí são vários itens aí existe uma programação esse cardápio é construído com todas as unidades e uma coisa muito interessante é a da construção coletiva é o fator motivacional dos gestores que estão envolvidos então assim uma equipe que participa de um projeto desse é uma equipe que fica motivada estou com o exemplo aqui de Roraima Roraima na primeira compra compartilhada de material expediente ajudou na pesquisa de mercado a equipe ficou motivada de certa forma ele já me trouxe aqui um feedback e dá trabalho dá trabalho mas no momento da construção do cardápio de compras compartilhadas foi muito interessante que a gente colocou como possibilidade não só o MPF ser órgão gerenciador dessas compras das unidades poderem ser órgãos gerenciadores dessa compra compartilhada e realmente várias unidades foram selecionadas e quer dizer elas não foram selecionadas elas se candidataram e aí que foi o grande aí naquele momento nós sentimos agora a gente está tendo um resultado que a gente quer e foi até bacana como uma falava não eu vou fazer todo mundo aplaudir fica parecendo uma coisa meio mas ficou realmente foi foi um momento muito bacana de construção e que ficou muito evidenciado o fator motivacional das equipes e antes de passar para o Fred que ele vai falar um pouco já dos resultados que é uma parte que eu considero muito interessante que aí mostra que o projeto ele está acontecendo ele está vivo não é algo teórico filosófico e depois o Lúcio vai falar dos desafios se vocês quiserem falar alguma coisa até agora eu estou aqui para responder mas eu já vou ter que já vou ter que me ausentar aí nos próximos cinco minutos é isso boa tarde a todos eu sou Miguel Bahia do MP do Pará eu sou subprocurador geral para a área técnico administrativo técnico administrativo então lá no Pará nós enfrentamos muito rapidamente a pergunta enfrentamos um problema muito sério em relação ao descartar toner esse material da área de TI e também lâmpadas fluorescentes ainda antigas e bateria espilha o que o MPF está fazendo ou vai fazer ainda em relação a esse descarte desses materiais a de lâmpadas é porque quando eu estava saindo dessa equidade de administração o processo já estava pronto de lâmpadas e com relação a pilhas de baterias já tem a resolução que dispõe sobre a matéria que a gente tem o coletor de pilhas também lá na na nossa comissão ambiental e qual é o outro também que você ah tá o toner ele ficou no próprio contrato de outsource que vai ser licitado agora né Lúcio já já existe e está sendo licitado novamente mas agora com a compra compartilhada então ele já entra no contrato de outsource a própria a própria empresa a própria empresa essa clausa da logística reversa ela vem ela é uma inovação trazida pela política nacional de resíduos sólidos que é de 2010 e depois o Brasil teve um tempo aí de quatro anos para implementar essa política só que na verdade trazer isso para as organizações para as contratações é um desafio não é fácil porque então a gente tem a possibilidade legal de colocar a cláusula de logística reversa no contrato a gente coloca mas a gente eu diria que as que você falou eu até acho que são fáceis mas tem alguns casos que você tem que conhecer muito bem o mercado para a licitação não dar deserta porque se você exige da empresa usar a logística reversa e gera um aumento de preço será que a empresa está disposta a depois ir lá pegar aquele material então esse é o grande desafio agora esses outros não a gente já tem regulamentação também essa lei foi regulamentada e tem acordos setoriais então existe meio que uma obrigatoriedade já natural desse mercado desses setores já se estruturarem já estão se estruturando para isso também então é um momento muito de crescimento do Brasil desse tema da logística reversa quer falar alguma coisa ou se vai adicionar 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 acho que só complementando a proposta de contratar uma empresa que recolha mas tem o caráter social também que a gente por exemplo lá na procuradoria é contratando cooperativas de para promover renda para então eu acho que não é só a questão do descarte é o descarte correto mas que também vai estar proporcionando uma condição de renda para aquelas pessoas que trabalham e junto com essas cooperativas tanto que a gente procura mais as cooperativas que estão legalizadas para isso esse é outro desafio também nós assinamos também quando eu estava na secretaria o acordo com as cooperativas de catadores assim eu acredito que Brasília as cidades maiores a gente tem uma facilidade de encontrar cooperativas como você colocou legalizadas para agora o maior desafio de cooperativas são em municípios menores mas aí são outros são outros desafios além mas é você ponderou muito bem fechou então eu vou passar a palavra para o Fred para dar continuidade à apresentação e apresentar aí os primeiros resultados e depois o Lúcio continua com os desafios obrigado pessoal Bom, dando continuidade aqui deixa eu sair daqui opa bom, esses aqui são os primeiros resultados que a gente tem esse é um quadro comparativo com a última contratação realizada tá então vocês podem ver a aquisição de monitores pivotantes foi uma licitação que a gente realizou e a gente conseguiu em torno de 11 praticamente 11% de economia né é contratação por fornecimento de material biográfico é sobre percentual de desconto em cima do catálogo do fornecedor né da editora né então a gente trabalhou em termos de percentual mesmo a questão de veículos não apareceu ali deu um probleminha mas foi uma média de economia com relação a dois dois dos itens licitados no último no pregão passado porque a gente procurou a similaridade eram itens diferenciados né então a gente falou o que a gente tem de igual nessa licitação que a gente está realizando agora para o anterior nós tínhamos dois tipos de veículos diferentes então isso aí é o resultado que deu para a gente fazer a comparação né contratação de serviço de chaveiro tá lá a gente é uma tabela com uma lista de serviços certo e a gente faz a licitação por valor global e aquele ali foi o resultado que a gente obteve em termos percentuais somando-se todos os itens tá contratação de fornecimento e aplicação de vacinas antigripais né isso aí também foi feito para o MPF todo se não me engano teve participação do MPM também e conseguimos aquela economia ali é aquisição de material de expediente ainda está em análise por quê porque material de expediente eu vou falar de forma mais aprofundada mais adiante é como a gente teve que trabalhar de forma regionalizada por causa da diferença de preço então a gente teve que ele inicialmente ele tinha pouco mais de 100 itens eram 130 e poucos itens se eu não me engano mas quando a gente teve que duplicar e replicando isso por região então a gente teve que multiplicar por 5 e aí no final deu quase 800 itens deu coisa pra caramba fora que muitas unidades algumas unidades ainda pediram para inserir itens a mais então por isso que nós chegamos nesse número então é difícil fazer uma análise nessa quantidade de itens e de preço correto? contratação para prestação de serviços de telefonia móvel esse é um case diferenciado o que aconteceu? a gente está passando de uma situação onde há um leque de serviços e estão passando por um leque de serviços maior com a prestação de serviços muito melhor para o MPF correto? com equipamento de melhor qualidade certo? e ainda tem a questão da instalação de equipamentos em dock que é isso? no contrato está previsto que se você tiver um sinal ruim dentro da sua unidade a empresa fica obrigada a instalar equipamentos para reforçar o sinal certo? com exceção de subsolo porque também é muito complicado o investimento seria muito grande então tem também a questão do câmbio que também influenciou nisso então a gente fez toda uma metodologia diferenciada para poder chegar num preço que fosse vantajoso para a administração a gente a gente atualizou o nosso contrato atual e fizemos um trabalho estatístico para chegar numa estimativa mais próxima do que seria o aceitável correto? e essa aqui é a nossa metodologia nós pregamos o contrato atual primeiro estava pouco mais de 800 mil reais e passamos corrigimos ele pelo IST o IST é um índice que é mantido pela Anatel se entrar no site da Anatel ele vai ter esse índice calculado mês a mês então a gente corrigiu ele chegamos naquele valor de 1 milhão 130 mil isso aí é valor só PGR se juntar todas as unidades é um valor muito maior 36 órgãos que participaram disso aí aí nós pegamos fizemos uma pesquisa junto ao mercado o mercado o que você tem para me oferecer? aquelas ali são os valores das três propostas que nos foram ofertadas vocês sabem que o mercado é muito restrito nós temos quatro empresas participando desse mercado então nós chegamos naquelas três propostas vocês podem observar que a menor delas está em 2 milhões 314 mil certo? então o que a gente fez com essas três propostas? a gente analisou item a item porque é uma planilha bem complexa de serviços e a gente foi analisando item a item e pegamos o menor preço dentre as três propostas de cada item e chegamos naquele valor de 2 milhões 103 mil certo? aquele valor de 2 milhões com o valor de 1 milhão 130 a gente tirou uma média e chegamos naquela estimativa de 1 milhão 616 mil quer dizer comparado com o que o mercado sinalizou para a gente a gente apresentou para o mercado uma estimativa muito mais baixa e conseguimos fazer com que o mercado chegasse no preço que a gente queria por quê? porque nós utilizamos a nossa força porque nós éramos 36 órgãos participantes então a gente usou o poder de força nosso de compra para poder forçar o mercado baixar o preço então está aí essas aqui são as conclusões que a gente chegou certo? apesar do mercado ser restrito é possível utilizar o poder de compra do Estado para forçar um abaixo dos preços é aquela questão que o Renato falou a gente as nossas compras representam em torno de 15% 16% do PIB então a gente tem condições às vezes de forçar o mercado a nos entregar o que a gente quer certo? claro que com coerência é o que está ali o mercado é disposto a atender as necessidades adicionais do Estado desde que haja coerência no edital e no contrato então a gente já estabeleceu logo de cara que o contrato teria uma vigência de 60 meses não é aquela questão do um ano e sendo prorrogado por iguais períodos até o total de 60 não, ele já parte de 60 inclusive já existem acordos do TCU que me permitem fazer isso desde que tecnicamente justificado por quê? porque o investimento nesse caso era muito grande se eu não fizesse isso seria inviável economicamente para a empresa então a gente teve que partir para essa proposta e tem uma atualização tecnológica dos aparelhos a cada 20 meses que são também aparelhos muito caros então a gente chegou a esse prazo de troca de aparelhos bom, aqui são os resultados já com o estimativo que a gente realizou certo? para cada objeto licitado até agora então está tudo ali certo? e nós chegamos a uma média de 22,97% de economia nessas licitações tá? bom, mas a economia a gente não tem que analisar a economia só em ganhos de escala certo? existe uma outra forma de você analisar a questão do custo tá? então está aí muitos me perguntaram quanto custa um processo de licitação? está aí o processo de licitação custa em torno de 12.849 reais em média tá? isso é um trabalho realizado pelo Instituto Negócios Públicos tá? e ali está o custo por etapa da licitação perfeito? então claro que isso aqui é uma média né? isso aí eles foram lá no comprasnet analisaram todas as licitações que tinham lá e tudo e chegaram nesse valor é claro que existem licitações que são mais complexas vão levar um pouco mais de tempo e aí exige um custo maior correto? mas a média é essa daí já serve como um parâmetro pra gente poder fazer uma análise de custo pelo menos aproximada do que a gente tá fazendo de como que a gente tá trabalhando isso aqui então como a gente tá fazendo as licitações de forma compartilhada então os órgãos que estão participando estão entrando como órgão participante com a gente eles não estão realizando aquela mesma licitação lá no âmbito dele então um único órgão tá fazendo a licitação pra 36 32 20 enfim tantos órgãos esses órgãos não estão deixando de fazer a licitação então o que acontece se eu realizasse essas licitações de forma isolada eu teria o MPF teria gasto 2 milhões 723 mil 988 reais tá melhor não é só o MPF tá porque nas nossas compras às vezes entram outros ramos o CNMP tem participado também com a gente sempre massivamente que mais a escola superior também tem participado com a gente né então a gente tem bastante joga compartilhada agora busco a realização da compra compartilhada então eu peguei aqueles 12.800 e pouco e multipliquei né pelo número de licitações nossa certo então qual que é a economia total com as sete licitações eu peguei aqueles 2 milhões subtraí com o custo que eu tive que eu centralizei tudo na PGR e deu aquela economia ali certo a área que eu chefio hoje foi criada há 14 meses certo então a minha área então em termos de economia processual retornou pro Ministério Público Federal aquilo ali mensalmente 188 mil que ali é a economia processual que a gente obteve mensal só realizando de forma compartilhada bom beleza agora agora é o case do material de expediente ela foi uma situação que não foi simples foi muito trabalhosa porque foram praticamente foram quase 800 itens né a minha equipe trabalhou bastante foi muito cansativo só pra alimentar o ComprasNet com esse tanto item né e fazer todas as operações que o sistema exige foi uma semana só pra alimentar o ComprasNet deu um trabalho danado mas os resultados foram bem interessantes tá é o que acontece é o seguinte a gente fez uma comparação aqui com a experiência do GES Rio o que é o GES Rio é um grupo que foi formado lá no Rio de Janeiro com órgãos federais certo só do Rio de Janeiro e eles trabalharam com material de expediente sustentáveis mas eles estavam diferente de nós eles trabalhavam só com material sustentável tá nós não nós fizemos diferente a gente tinha material sustentável e não sustentável por quê? porque a gente fez também uma gestão de risco tá eu vou explicar isso melhor daqui a pouco bom é o que aconteceu da licitação da última licitação que foi feita no GES Rio foram três realizadas a última foi ano passado e foi capitaneada pela marinha do Rio tá comparado com a última licitação a gente teve bem menos itens fracassados correto? então isso já mostra pelo menos sinaliza pra gente que o mercado tá mais bem preparado pra oferecer pra gente produtos sustentáveis tá observa-se ainda a diferença entre os itens sustentáveis e não sustentáveis certo em termos de fracasso e de itens desertos né sendo natural né a gente já supunha isso a gente separou esses itens como eu tava falando por causa dessa questão da gestão de risco bom como é um registro de preço né a gente pode comprar pode não comprar pode comprar menos pode comprar até 25% a mais a gente faz um aditamento certo só que o que a gente fez existiam itens ali né de bens sustentáveis que a gente não conhecia tão bem a realidade do mercado por mais que a gente estudasse a gente não sabia exatamente então durante a licitação que a gente observar isso então por exemplo um caso emblemático desse é o do papel então a gente apresentou três três tipos diferentes de papel então na nossa licitação tinha papel branco reciclado o reciclado normal e o branco de manejo sustentável que é aquele proveniente de florestas proveniente de áreas de reflorestamento correto então a gente tinha três opções de papel e todos aqueles itens que eram derivados desse tipo de papel a gente também colocou então tinha fita como é que é etiqueta autoadesiva pra botar em capa de processo enfim então a gente colocou lá tinha das três opções também correto e assim a gente foi replicando dessa forma o que aconteceu durante a licitação a gente observou que o mercado não estava preparado pra oferecer pra gente papel branco reciclado certo o nosso mercado não está preparado a gente obteve durante a licitação a informação de que o mercado já teve esse papel em algum momento mas ele caiu em descontinuidade porque o custo de produção é muito alto então ele caiu em descontinuidade então todos aqueles o papel branco reciclado e todos aqueles subprodutos do papel branco reciclado eles foram ou desertos ou cancelados certo mas aí ninguém ficou desabastecido por quê? porque a gente tinha as outras opções a gente tinha o papel reciclado e o papel proveniente de área de reflorestamento então essa foi a gestão de risco que a gente fez correto? funcionamento geográfico na própria pesquisa a gente já fez o estudo já separando as regiões o que mais? a questão da pasta e da agenda de couro sustentável bom, isso aí é bem interessante isso aí a gente fez uma pesquisa quando veio o pedido de material lá do nosso Amor Charifato aí chegou a pasta a pasta em couro ah, mas você usa mas, ué, couro? poxa, couro não é sustentável aí, tá bom vamos pedir couro sintético o couro sintético é pior ainda por quê? porque o couro sintético ele vem do petróleo o petróleo ele é finito uma hora vai acabar então é pior ainda do que você comprar o couro comum então, quais foram as duas opções que a gente chegou a utilizar na licitação ou a gente a gente botou duas opções lá uma era o couro couro normal mesmo só que sem aplicação de metais pesados como o cromo certo? a outra opção foi a pasta feita de couro vegetal que a gente chama só que o couro vegetal a gente esbarrou num outro problema legal que é o seguinte você não pode chamar de couro aquilo que não é proveniente de extração animal então, você não pode fazer isso então, a gente teve que até mudar a especificação a gente colocou lá pasta feita de fibra vegetal com aplicação em látex similar ao couro então, a gente descreveu bem o material como é botamos similar ao couro para o mercado entender o que a gente estava querendo certo? bom, e aí o valor homologado foi aquele ali juntando todas as regiões todos os itens tirando os desertos cancelados, obviamente tá, esses aqui são os percentuais os resultados de itens desertos e fracassados daqui a pouco vem um gráfico que vai mostrar isso melhor acho que fica melhor da gente enxergar tá aqui isso aqui é a distribuição certo? isso aqui é a distribuição por origem das empresas né aí a gente teve essa surpresa vocês podem ver que praticamente metade das empresas que ganharam os itens vieram da região centro-oeste né teve uma parcela também expressiva do sudeste uma também razoável do sul do norte teve uma empresa só e do nordeste não teve ninguém apesar do tratamento regional certo? aí vamos avançar aqui esses aqui são os outros gráficos que mostram outros resultados aqui a gente tá distribuindo os itens por região e mostrando a origem também das empresas então aí você vai vendo que a região as empresas da região centro-oeste ganharam em todos os lotes de regiões diferentes tá vendo? eles dominaram a licitação praticamente certo? aí a gente já fez uma pesquisa já fizemos uma análise disso tá? que a gente achou muito interessante o Comprasnet ele faz ele quando a gente cadastra a licitação e solta disponibiliza ela ela vai ela manda um e-mail pra todas aquelas empresas que estão cadastradas por por área de atuação certo? então trabalho com material do expediente eu vou receber um e-mail certo? só que o que vai aparecer pra eles lá só é que a PGR tá fazendo a licitação de material do expediente então aquelas empresas que estão localizadas no norte no nordeste vão olhar poxa PGR tá lá no centro-oeste eu vou concorrer com aquelas empresas lá no centro-oeste vou nem ver esse edital entendeu? então essa é a nossa hipótese correto? e é que possivelmente aconteceu então a gente já tá pensando na próxima trabalhar a forma de divulgação trabalhar de uma forma diferenciada pra tentar alcançar esses outros fornecedores certo? pra ver se eles fornecem produto no norte no nordeste as empresas realmente locais por quê? porque isso também é um critério de sustentabilidade é promover o desenvolvimento regional e local certo? pra isso que a pessoa vai ter porque lá tá dizendo que é pra atender as necessidades de todos os estados através de... exatamente ele nem olha ele só olhou lá recebeu só o primeiro aviso lá é PGR acabou aí ele nem teve curiosidade de ver o edital é isso aí a gente já contactou o MIPOG pra saber realmente então a informação que eu tô trazendo já é com base nas informações que o MIPOG me passou tá? então a gente vai ter que realmente fazer um trabalho diferenciado porque o sistema não tá preparado pra fazer essa distribuição regional e fazer a divulgação da forma como se pretende tá? Resultados da análise nenhuma empresa do Nordeste venceu qualquer lote ou item apenas uma empresa do Norte venceu a empresa do Norte venceu somente no Centro-Oeste olha que interessante engraçado quer dizer no Norte ela não ganhou nenhuma olha que interessante as maiores vencedoras foram as empresas do Centro-Oeste e a gente ainda tava esperando que o Sudeste a gente pensou o Sudeste tava desenvolvido industrialmente tudo a gente pensou que teria ia pegar maior fatia e no entanto o Centro-Oeste pegou consultamos a M-POG foi o que eu falei e a gente já tá fazendo estudos mais aprofundados pra melhorar a gestão desse tipo de licitação porque ela é muito trabalhosa certo? então a gente tá vendo como é que a gente pode fazer pra ser mais eficiente e mais eficaz tá isso aqui são alguns pronunciamentos o Renato achou interessante trazer a gente discutindo acerca do assunto e aí vem os desafios e eu vou passar a palavra pro Lúcio obrigado bom gente boa tarde a todos e a todas dentro do princípio da continuidade da administração pública o princípio da impessoalidade a gente tem o desafio de continuar com esse trabalho esse trabalho que não é de uma pessoa mas é de toda uma equipe não só da secretaria de administração do ministério público federal aqui em Brasília mas de todo o ministério público federal tá e a gente precisa disseminar o conhecimento e experiências adquiridas a gente conversa muito internamente que essa coordenadoria que foi criada ela não pode ser uma área meramente de operação vocês viram ali os valores envolvidos somente na licitação de material expediente nós tivemos uma licitação de 4 milhões de reais nossa licitação de telefonia móvel ela chegou a números de 13 milhões de reais então a gente não pode tratar essas licitações como tratam os processos mais simples de licitação do dia a dia então hoje a secretaria de administração possui duas áreas de contratação basicamente uma área que faz as licitações ordinárias são cerca de 190 licitações ano 210 contratos e essa coordenadoria que está tratando desses projetos mais maiores os projetos que são nacionais a gente precisa estimular o maior protagonismo das unidades do Ministério Público Federal no processo de compras compartilhadas isso todas essas licitações citadas pelo FRED ocorridas em 2015 elas foram realizadas pela Procuradoria Geral da República no segundo encontro de compras compartilhadas que nós tivemos em junho desse ano e que definiu o cardápio do que será licitado em 2016 nós já temos participação de unidades do MPF nos estados gerenciando processos licitatórios a nível nacional então esse é um grande desafio que a gente tem de tirar esse volume de licitações da Procuradoria Geral e estimular que isso seja realizado também pelos estados então os estados eles começam a se desafogar suas áreas de licitação são desoneradas porque algumas licitações são assumidas pela Procuradoria Geral e ele assume o compromisso de assumir outras licitações só de caráter nacional tá pra isso a gente precisa criar metodologias manuais padrões pra que cada um não realize uma licitação do seu jeito tá a gente precisa aumentar o volume de contratações compartilhadas com critérios de sustentabilidade e um dos caminhos que a gente vislumbra é esse com a crise que a gente vive hoje no país não dá pra gente pensar em aumentar o número de recursos humanos da nossa área central aqui em Brasília então a gente precisa compartilhar conhecimento e precisa compartilhar bem mão de obra pra que a gente consiga de forma conjunta alcançar um resultado melhor tá precisamos otimizar os processos de compras compartilhadas então como eu falei anteriormente a gente está falando de licitações de milhões então cada licitação dessa nossa é um estudo de caso e ela passa por uma série de análises o Fred citou apenas um que é a licitação de material de consumo e a gente precisa estudar o que deu certo analisar as possibilidades de melhoria e cada vez mais desenvolver nossos processos e tentar aperfeiçoar o processo de contratação nessa licitação que ele citou de material de consumo por exemplo nós fizemos uma única licitação com cinco lotes regionais o que chegou a quase 800 itens foi uma licitação que durou quase seis meses que a gente considera até pouco por volume de licitação nessa licitação a gente já dá quase como certa o fracionamento dessa licitação em cinco licitações regionais mesmo a PGR capitaneando ao invés de a gente fazer um único processo com 800 itens a gente passa a fazer cinco processos menores os processos passam a ser mais céleres e a gente faz licitações regionais para o mesmo objeto a gente está em conversação também com a Universidade de Brasília para firmar um termo de execução descentralizada para análise de amostras das nossas licitações nessa licitação a gente fez pedido de amostra e essas amostras foram analisadas pelo nosso corpo técnico que não tem um nível de qualificação e de experiência para chegar no nível de detalhamento das nossas especificações e a gente tem estudado alternativas e uma das que talvez se mostre viável é essa assinatura de um termo de cooperação com a Universidade de Brasília para que eles façam isso essa análise das amostras para a gente do nosso material primar pela padronização no âmbito do MPF eu costumo dizer sempre que quase todo mundo concorda com isso aí todo mundo concorda que a gente precisa padronizar o grande desafio é que cada um quer padronizar do seu jeito o meu modelo de edital é o melhor o meu relatório de pregão é o melhor dentro da PGR nós temos três pregoeiros nenhum dos três faz o mesmo é a maior briga lá dentro porque cada um tem seu modelo de relatório de pregão se isso eu não consigo dentro da PGR imagina isso a nível MPF a gente está falando de 33 unidades então mas nós temos que buscar porque não dá para falar em compra compartilhada sem padronização a busca a busca pela melhoria contínua das especificações isso aqui dentro de um processo de melhoria contínua a gente precisa buscar quem lida com licitações há mais tempo sabe que muita gente usava para comprar uma caneta que escreve a caneta BIC o pessoal usava caneta com tubo transparente sextavada com furo no meio quem usa essa especificação hoje já não compra mais BIC já tem uma série de fabricantes que se aprimoraram não tem um produto de mesma qualidade mas atende as especificações então o nosso desafio é correr o tempo todo atrás disso conhecer melhor o mercado e sem com muito cuidado que é uma linha muito tênue entre a busca da qualidade e o direcionamento da licitação a gente fazer uma especificação que consiga comprar um produto de qualidade que atenda critérios sem o direcionamento e conhecer melhor o ciclo de vida dos produtos o Renato citou a cadeira a caneta biodegradável hoje é uma caneta muito buscada no mercado mas não adianta a gente comprar uma caneta biodegradável que utilize mão de obra escrava no seu processo produtivo e muitas vezes a gente conhece o produto hoje a sustentabilidade principalmente com o viés ambiental tem muito marketing envolvido em cima disso e a gente precisa ter muito cuidado conhecendo o mercado conhecendo o que há por trás daquele marketing para que a gente consiga adquirir um produto sustentável em todos os viés o ambiental o social e o econômico também aqui a gente precisa utilizar critérios de sustentabilidade sistêmicos em nossos editais foi o que eu acabei de falar às vezes a gente se preocupa com o ambiental mas eu estou comprando uma caneta biodegradável que custa 5, 10 vezes mais caras do que uma caneta comum isso é sustentável economia no momento que o país passa precisa também ser levada em consideração questão social segurança do transporte direitos humanos trabalho de menor todas as condições de trabalho dentro das empresas a gente sabe que isso é muito difícil conhecer principalmente licitações grandes como essa a gente está falando de licitações de 200 itens então conhecer todos os fabricantes conhecer todos os produtos existentes no mercado não é fácil por isso que a gente coloca como um grande desafio então a gente tem hoje no Ministério Público Federal a gente considera um case de sucesso a implantação desse sistema de compras compartilhadas é um caminho sem volta quando a gente fala na profissionalização do serviço público o Ministério Público Federal hoje tem 33 unidades a PGR 5 regionais 27 estaduais são cerca de quase 300 unidades municipais hoje então a gente precisa fazer com que essa padronização chegue lá na ponta hoje existe muita movimentação de procurador pelo país então o procurador precisa sair de uma unidade do norte e vir para o nordeste vir para o sudeste usando o mesmo tipo de imobiliário usando o mesmo veículo usando o mesmo computador isso leva a gente a um outro grande desafio que a gente discute isso praticamente todos os dias dentro da PGR como é que eu falo em padronização e ao mesmo tempo eu preciso atender ao desenvolvimento regional sustentável eu faço a licitação em lote único nacional o que me garante em alguns casos a gente tem utilizado como é o caso de veículos como é o caso de telefonia celular a gente usa lote único porque a gente sabe que a especificação exigida pela Procuradoria Geral da República jamais seria obtida numa procuradoria como Roraima que não é atrativo do ponto de vista econômico para as grandes empresas se eu fizer lote regional ou estadual então a gente analisa esses casos caso a caso é um desafio para a gente não é fácil né mas em alguns casos a gente usa lote único nacional para que a empresa consiga para ganhar onde ela tem uma lucratividade maior ela seja obrigada a atender as unidades onde ela não tem lucratividade ou tem até prejuízo na prestação de serviço mas no todo o contrato se mostra vantajoso para os casos como é material de consumo que a gente precisa atender lá na ponta não é razoável ter uma única empresa no país que entregue caneta numa unidade lá no interior do Pará lá em Roraima ou em Rondônia nos estados do norte a gente tem uma preocupação grande hoje também com a logística de distribuição desses produtos hoje todas as compras compartilhadas nossas a entrega do material é na capital até pela própria estrutura do Ministério Público Federal em que a ordenação de despesas a unidade administrativa é a unidade da capital as unidades municipais são vinculadas à capital então toda entrega é feita na capital mas a gente precisa conseguir seja num contrato nacional seja num contrato local criar uma estrutura de logística de distribuição desses produtos isso é um desafio a gente tem cidades no norte que não tem acesso por rodovia só tem acesso por barco então em outros lugares o acesso é por avião mas um avião de empresas regionais não são as empresas aéreas nacionais então o Brasil ele é muito grande né e a gente precisa a gente fica sempre lutando pela padronização e ao mesmo tempo por obedecer as diferenças regionais algumas coisas no último encontro que nós tivemos nós chegamos à conclusão que não valia a pena tentar fazer compra compartilhada tá no máximo a gente estimular para que as unidades estaduais se juntem né então se eu estou no estado como parar o ministério público federal tentar se juntar com o ministério público do trabalho com a justiça federal com a justiça do trabalho e ali dentro do estado dele ele fazer uma compra compartilhada de produtos ali estadual porque não dá para fazer nacional tá o que eu acabei de falar atenção às micro e pequenas empresas e locais e atenção ao preço da pesquisa de mercado não dá só pensando em sustentabilidade a gente tentar fazer uma coisa muito grande tá então é isso gente a gente queria agradecer a vocês pela presença a gente está à disposição para para qualquer dúvida né o Renato Kader que falou aqui ele foi secretário de administração do MPF de junho de 2014 a setembro de 2015 agora há pouco saiu por vontade própria por questões familiares eu era adjunto do Renato durante esse período e agora assumo a secretaria de administração com o Fred nosso coordenador de contratações nacionais estratégicas tá a gente está à disposição os e-mails da gente estão aí na procuradoria geral também tá quem quiser ter acesso a mais dados ter acesso a editais a especificações a gente está à disposição né as atas de preços da gente estão vigentes são atas novas quem tiver interesse em conhecer a gente está à disposição tá gente obrigado Obrigado Lúcio Fred só queria perguntar quem aqui não é do MPF não é não é do MPF legal então temos muitos colegas do Ministério Público Estadual que ficamos a pensar né compras compartilhadas o Ministério Público Federal é uma instituição nacional eu acho até que demorou um pouco para o Ministério Público Federal descobrir essa fórmula de compras compartilhadas temos já vários anos fazendo compras cada unidade fazia a seu jeito e modo e hoje é uma vocês estão vendo também que temos algumas algumas dificuldades o Lúcio colocou bem aqui né algumas questões que só podem ser regionais e aí tem a ideia que já deveria também está sendo praticada de unir os ramos MPT onde tiver o MPM e junto com a Justiça Federal também aí o que o que isso pode ser aproveitado para o Ministério Público Estadual né que é uma unidade de um estado só naquele estado eu creio que com uma uma gestão só né uma unidade orçamentária uma unidade de compras mas eu acho que a questão realmente é essa usaria o tema é criatividade mas pensar em fazer alguma coisa alguma coisa diferente né em algum aspecto a ideia mesmo que nasceu que já gerou bastante bastante lucro para o Estado o CNMP realmente ingressa nas compras compartilhadas aqui em Brasília porque é muito interessante isso serve e eu acho que os órgãos públicos sejam federais estaduais tem que começar a se reunir a conversar eu acho que eu sinto muito falta disso também eu fui procurador em Mato Grosso durante 15 anos e durante 13 anos exerci a gestão administrativa e sentia falta desse contato dessa conversa maior entre Ministério Público Federal Ministério Público Estadual e entre os próprios ramos né cada um tem a sua vida cuida do seu do seu trabalho e às vezes nós não percebemos que muitos problemas são comuns e muitas soluções também poderiam ser comuns né o CNP quem sabe em pouco tempo poderá auxiliar nisso né nessa união realmente entre os órgãos estaduais e federais mesmo que acabam no final enfrentando problemas semelhantes nós teremos tempos difíceis realmente a crise que está vindo aí não é não é ficção eu estive no Senado agora à tarde conversando com o líder do governo no Congresso o senador José Pimentel enquanto estava lá recebemos a notícia de que comissão mista de comissão mista de orçamento recebeu um ofício do ministro Nelson Barbosa do MPOG informando que o anexo 5 da união para 2016 está está aniquilado não existe mais crescimento zero para a administração pública federal também para o ministério federal para o poder judiciário federal não teremos nenhum incremento nenhuma nomeação só para a reposição a não ser que haja aposentadoria que não terá reposição o que nós aposentarmos perderemos então a situação realmente crítica que certamente vai para os estados isso é como a união é a grande arrecadadora e o sistema federativo a fatia maior vai para a união que distribui a união não vai distribuir nem para os seus entes que dirá para os estados então é tempo de crise temos que ter realmente criatividade e principalmente enfim tudo custeio, investimento serão tempos difíceis e eu acho que o CNP tem um papel importante nisso de agregar fazer com que os estados também tenham esse trabalho não é uma tarefa fácil dentro do próprio ministério federal não foi fácil tem alguns estados que até resistem ainda então esse é o grande desafio e diante desse espírito eu queria parabenizar o Renato que saiu que trouxe essa ideia de gestor público até do poder executivo que é uma questão muito interessante também a carreira do MPOG que é justamente para isso prepara os gestores e distribui geralmente pelo ministério público pelos órgãos federais nós tivemos aqui antes a palestra do Cristiano Hackett que esteve durante muito tempo no conselho nacional do ministério público levando a questão do planejamento estratégico que foi muito importante isso aí também no futuro acho que seria muito importante para os estados então parabenizando o Renato parabenizo o Lúcio Góes que assume também agora a secretaria de administração com muitos méritos o trabalho dele o Lúcio veio de Sergipe não é Lúcio? uma questão até interessante porque o Lúcio veio de Sergipe e o Renato quase assumiu a secretaria estadual que era do Lúcio os dois acabaram trabalhando juntos teria que nascer uma admiração mútua e para o bem do ministério público brasileiro e o Frederico Ribeiro que eu conheci na Procuradoria Regional da República como secretário de administração que foi para a PGR também empresta o seu trabalho a sua dedicação para a PGR também para todo o Ministério Público Federal então parabenizá-los por isso e perguntar a vocês se tem alguma pergunta alguma dúvida alguma provocação surgiu um coração para o Fred lá faça a pergunta agora como é o nome dela Fred? é a Carla a Carla é a Carla pois não Lúcio deixa eu só fazer uma colocação adicional que eu acho que é bem bacana para esse sistema de compras compartilhadas do MPF é que a PGR já usava há algum tempo o sistema de compras centralizadas qual a diferença básica entre o sistema de compras centralizadas e a compra compartilhada no sistema de compras centralizadas a PGR comprava listava só para ela só que ela adquiria um quantitativo para o país inteiro então nós comprávamos isso entrava no patrimônio da PGR a ordenação de despesas era só da PGR e era distribuído para os estados quando a gente chegou à Secretaria de Administração a gente viu que somente em 2013 foram 10 mil itens que entraram no patrimônio da PGR que não foram usados pela PGR então a logística interna era muito grande nós tínhamos que todo um trabalho de tombamento de pagamento desse material sessão sessão para os estados a despesa de distribuição isso para o país inteiro e no sistema de compras compartilhadas e mais havia muita reclamação dos estados que os estados não participavam da definição das especificações do material então às vezes a pessoa recebia um veículo que não era o veículo que ele queria ele recebia uma cadeira que não era a cadeira que ele queria e havia muita reclamação nesse sentido com o sistema de compras compartilhadas a gente criou o Renato acabou não falando um instrumento anterior ao termo de referência que a gente denominou de documento de referência que nada mais é do que um esboço de todas as especificações técnicas que vai ser comprado e isso é submetido a consulta pública dos estados os estados tem a oportunidade de não só indicar o quantitativo que eles precisam mas fazer críticas e participar daquela construção das especificações que está sendo comprado então com isso há uma distribuição também de responsabilidade porque todo mundo passa a ser partícipe do processo e na hora que a licitação é concluída a ata de registro de preço é firmada os estados eles entram no processo de empenho recebimento e pagamento por ele próprio então isso dá mais agilidade ao processo divide a responsabilidade e torna a construção das especificações também mais participativa e a gente tem recebido um feedback positivo com relação a isso não é fácil porque receber crítica não é fácil e toda vez que a gente pega um produto nosso e submete a uma consulta pública a gente tem que estar preparado para receber essas críticas a gente diz sempre que dizer sim é fácil então tudo aquilo que é sugestão e a gente acata não precisa justificar a gente dá um sim e a pessoa fica feliz mas toda vez que a gente diz um não a gente procura justificar esse não explicar o porquê que aquela sugestão não pode ser acatada então apesar de um processo mais trabalhoso ele tem obtido um resultado melhor também nesse sentido tá bom? é isso pessoal todos satisfeitos eu queria até sobre essa questão do Ministério Público UNO brasileiro nós temos uma recente resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que é sobre a teleconferência que impõe obrigação a todo o Ministério Público de ter em sua sede uma sala para a realização de teleconferência eu não sei se todos os Ministérios Públicos estaduais possuem essa sala eu creio que muitos não vão ter essa até seria uma boa oportunidade do Ministério Público Federal do trabalho estadual sentarem vou até falar na reunião com os PGJs e ver se é possível fazer uma sala só de teleconferência que vai ser pouco utilizada em termos assim no AC todo dia dá para compartilhar a sala sem precisar todo o Ministério Público gastar com máquina que não é barata o CNP vai ter que ter a teleconferência dele porque nós vamos usar muito que é para o Brasil todo para todo o Ministério Público mas é uma coisa que pode ser compartilhada enfim são coisas que nós teremos que ser realmente criativos e atuar em conjunto resolução recente deve ter um conselho nacional exigindo que eles estão querendo fazer principalmente procedimentos disciplinares por teleconferência nós percebemos que tem um custo muito grande às vezes vai uma comissão com três membros vão lá para ouvir uma pessoa ou para ouvir uma pessoa por dia ficam cinco dias sai um custo muito caro foi até um pleito nosso e os conselheiros realmente aprovaram para ter essas resoluções e para ter reuniões também às vezes um membro vem de manhã vai embora à noite para fazer uma reunião que pode muito bem fazer por teleconferência também também e aí poderíamos ter Ministério Público não está tão em voga no Ministério Público brasileiro para que cada um vai ter uma sala com isso então são coisas que realmente nós precisamos avançar e comprovar a unidade do Ministério Público então agradecendo ao Lúcio ao Fred agradecendo a vocês pela presença eu queria dar dois recados avisar que amanhã amanhã dia 6 último dia do evento os que estão hospedados aqui no hotel encerrar fazer o check out até meio dia 12 horas como às vezes a palestra final começará amanhã 11 horas termina 12h30 então vocês fiquem atentos por favor porque às vezes o hotel ou então vocês consigam um tempinho a mais com o hotel com a recepção ou façam já o check out e lembrando aos que estão hospedados aqui também no hotel que teremos um jantar hoje para os que estão nessa condição muito obrigado a todos um ótimo final de tarde ótima noite até amanhã se Deus quiser agradeço Obrigada.